TV PRTB, mais uma vez com vocês amigos, amigas de todo o Brasil, olha, escuta, fizemos um acordo naturalmente com o PRONA, com a Patrícia, presidente do PRONA Nacional, está em ampla repercussão essa ação política conjunta do PRTB com o PRONA, João Vítor, esposo dela. Não conheço a filha do Enés, que mora no Rio de Janeiro, mas virá aqui também, estará conosco. A Vani já é do nosso PRTB há muito tempo e já deu uma declaração em prol dessa união, porque Levi Fidelis e o PRTB representam praticamente tudo, o maior parte das coisas que falavam, o saudoso Enés, partido da direita, que gosta do verde e amarelo e agora também temos o Coronel Castro, que me deu aqui a certidão, queria colocar aqui, que o Patriotas é do Coronel Castro. Ele fundou o Patriotas e o Pátria também. Está aqui a certidão também da Resente Federal, o CNPJ e também está aqui a ata de fundação dos Patriotas. Está vendo? Tudo aqui. Agora vem o PEM, o PEM do Adilson Barroso e quer levar o Patriotas, ou seja, para o lado dele e do Bolsonaro. Olha, eu acho essa atitude, tem que ser revista, tá? Mesmo porque já existe esse partido, já tem dois anos de fundação e não podem se locupletar de uma marca, do nome, naturalmente, do Coronel Castro. Ele virá nos próximos dias fazer uma filmagem especial, uma gravação comigo aqui. Mas quero me antecipar e dizer, Patriotas, o verdadeiro Patriotas está com o Levi Fidelis, não está com aquele outro pré-candidato, está com o Levi Fidelis, tá? Avança Brasil, Brasil para frente, Levi Fidelis, presidente. Claro, não falei data, né? Para não ser impugnado, porque o outro está fazendo aí, aquele capitão está fazendo aí, uma andança do Brasil a fora, já dizia em 2018, isso pode ser impugnado no futuro. Eu só falo o seguinte, sou pré-candidato, meu partido sabe muito bem, todo mundo sabe, mas não falo a data. Pré-candidato, Levi Fidelis, urgente, pode se falar. Estou aqui com o apoio do Prona, apoio do verdadeiro Patriotas. É isso aí, o verdadeiro Patriotas está com o Levi Fidelis. O PEM está para lá, fica com quem quiser, com o capitão que quiser. E no futuro teremos a maior parte dos militares conosco aqui. Apoio a intervenção militar, eu apoio integralmente e apoio simplesmente que o Brasil tenha normalidade democrática. E esse presidente que aí está, não fala pelo Brasil, está aí mostrando que faz parte de uma grande quadrilha. O outro, que é o Lula Eco e a dona Dilmeca, também. E o Fernando Henrique. Tivemos um desastre, nos últimos 30 anos com esses bandidos que assaltaram os cofres nacionais. Então, senhores, vai o nosso arrecado. Patriotas, os verdadeiros patriotas, estão com o Levi Fidelis e com o PRTB. E o Prona também está. Aqui está a verdadeira direita do Brasil. Siga conosco, os militares, sejam bem-vindos. Coronéis, capitães, gerais, aqui é o PRTB. Bom para mim, bom para você, bom para o Brasil, que quer o Verde Amaral. Tchau. Obrigado. Obrigado.